Fala galera do canal aqui é o Silvio e esse vai ser o terceiro vídeo aqui de hoje e eu vou mostrar para vocês o modelo do Dilofossauro e do Carnotauro na região da caverna para falar um pouco sobre o morador da caverna já tem um carno ali que não venha me pegar então tô aqui com o Dilofossauro aqui todo branco eita mas vou entrar aqui na caverna e na caverna é o seguinte galera dizem que tem um monstro alguns falam que é um híbrido outros dizem que é um monstro mesmo e ele atende pelo nome de morador da caverna o residente da caverna alguns dizem que é um monstro que só aparece de noite mesmo e eu nunca vi esse monstro para ouvir os gritos dele quando anoitece aqui na cave por enquanto nenhum bicho gritou mas mas eu já consegui ouvir o grito dele sim não sei se de dia ele também grita mas eu só lembro de ter ouvido e esse é o barulho de encontrar esse monstro aqui na caverna do Dinossauro World Mobile e esse monstro ele é muito poderoso ele pode matar qualquer dinossauro muitos falam que ele não existe mas o criador do jogo criou esse bicho mesmo então esse bicho foi criado foi criado foi criado pelo dono do jogo mesmo então ele não é uma farsa realmente dá para se ouvir o barulho mas eu acredito que ninguém tenha visto ele realmente já tá de noite aqui vou pegar um o carnotauro aqui para mostrar um novo modelo do carne no vídeo passado de para sorolófos eu fui atacado por um monte de carnotauro eita acho que o Zui quer me comer foi atacado por um monte de carnotauro na verdade foram dois no total e também fui atacado por um monte de carnotauro que acabou me matando estragou o som de ameaça me matar garanto que vai me matar eita ah foram só duas agora peguei o carcarodontossauro o Dinossauro carnívoro grátis mais forte de todos vou mostrar para aquele Zui ai 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 dois Zui tiranos contra um carnotauro contra um carcarodontossauro quer dizer ai mano dois é roubado demais né dois Zui fica muito roubado dois cacarodontossauro já carne aqui agora é dos cacarodontossauro vou embora Zui tiranos vai embora ai os cacarodontossauro são aqui ahn os Zui usam os carnívoros grátis mais fortes como eu já falei mas já lhe reforçar que eu até já matei um acrocanthossauro usando esse bicho aqui e estão os dois carnotauros os dois carcarodontossauro entrando na caverna nossa eu não sei porque eu to confundo em ahn então eu confundo o nome carnotauro com carcarodontossauro são bichos totalmente diferentes né mas eita bicho ali bugou então ahn tem gente que já afirmou ahn tá aqui na caverna e ter levado dano do nada e foi o monstro em mostro aqui o espírito de amizade vou gravar mais ok já chega já falei sobre o morador da caverna ao mesmo tempo mostrei o cacarodontossauro o carnotauro e o dilofossauro então até o próximo vídeo talvez saia amanhã ou depois de amanhã sei lá até a próxima tchau tchau tchau